Bom, e olha aí, maravilha! Vocês continuam sintonizados aí no Shopcar e nesse momento nós estamos na KM Motors. E com um detalhe especial, estamos de endereço novo, meu amigo. Aqui ao meu lado está ela, Gislaine, que semanalmente vai estar apresentando algumas opções de automóveis. Tudo bem, né, Gi? Tudo bem, Marco. E com você? Tudo legal. Gostei da nova loja, tudo muito bom, bonito, amplo, espaçoso. Muito bom, você viu? Um espaço muito gostoso, uma loja bonita para atender bem nossos clientes. Maravilha! Bom, vamos iniciar essa semana com o primeiro automóvel. Qual será? É um Kia Soul 2010 1.6, um carro modelo top, rodado 18, com câmera de ré no retrovisor, um carro muito completo e confortável. Isso mesmo, como vocês já podem visualizar nas imagens, um automóvel lindíssimo, muito espaçoso. Ele possui quatro portas, está com os pneus em perfeito estado. Nesse momento já chamo a atenção para que vocês visualizem o motor dele. Vejam só, o motor também está maravilhoso. E ele possui um amplo espaço ali no porta-malas, né? Dá para carregar muita coisa, né, Gi? Dá sim, é um carro muito espaçoso, um carro confortável. Para toda necessidade do cliente, ele vai atender muito bem. Claro, não importa, meu amigo, se você vai levar as crianças na escola, se você vai no supermercado fazer compras ou se você irá viajar. O que importa é que você estará montado em um automóvel com tecnologia atualizada daqui a Sol. Vamos repetir o valor aqui com a Gi. Apenas R$ 37,900. Olha aí, maravilha! Essa foi a nossa primeira opção da semana, R$ 37,900. Venha para a KM Motors. Gi, vamos para o segundo carro? Vamos sim, vamos lá. Legal, se liga! Bom, legal, hein? Agora vamos apresentar a vocês aqui a segunda opção da semana. Com quem? Com a Érica, que também faz parte da equipe aqui da KM Motors. Tudo bem, né, Érica? Tudo bem, e você? Tudo legal. Qual é a segunda opção da semana? A segunda opção que nós estamos trazendo hoje é um Ford Ka preto. Foi o único dono, ele está com 24 mil quilômetros, então está assim, novo, é excelente, fácil de manobrar. Ele está no ano de 2013 e está saindo por apenas R$ 21,900. Isso mesmo, de acordo com as informações da Érica, o automóvel está com a quilometragem baixíssima. É um automóvel que ele é muito econômico, é um automóvel fácil de você estacionar e poder se locomover pela cidade, né? É um automóvel muito procurado por mulheres, por pessoas que estão iniciando a vida automobilística. Isso, ainda mais por ser um carro muito econômico, o pessoal está procurando bastante. Então, para mulheres, para quem quer facilidade, então ele está sendo mais indicado. E esse Ford Ka, ele é muito confortável. Isso, o Ford Ka hoje, ele vem com uma versão muito confortável, então quem tem, adora. Bom, e nesse momento vocês já estão visualizando imagens do motor desse Ford Ka, vejam só, muito bem conservado. Outro detalhe também, chama atenção para os pneus. Veja só que gracinha, cara. O pneu desse carro, pequenininho, muito legal, tá? Lindo. E outro detalhe também, o porta-malas, cabe muita coisa ali, não parece, mas cabe, né, Erika? Não parece, mas cabe. Ele é um carro pequeno, porém o porta-malas dele vem com um tamanho especial. Então, vale a pena conferir. Claro. E vamos repetir o valor? R$ 21.900. R$ 21.900. Legal, essa foi a segunda opção da semana. Vamos para a terceira? Vamos lá. Legal, não se esqueça, você está no Shop Car e nós estamos na KM Motors. Bom, legal, hein? Agora aqui na pele da Gislaine, a terceira opção da semana. G, qual é o terceiro carro? O terceiro é uma Captiva Sport 2010-2010, quatro cilindros. Bom, é um automóvel, como vocês podem ver, maravilhoso. É o sonho de consumo de muitas pessoas, muito amplo, espaçoso, confortável. É um automóvel, na verdade, para todas as ocasiões. Nesse momento, vocês já estão visualizando que ele é um automóvel quatro portas e, como vocês podem ver, o interior dele é muito charmoso e é um interior diferenciado. É um carro diferenciado, né? É um carro muito completo, muito confortável, apenas com 77 mil quilômetros, todas as revisões feitas na concessionária. Bom, dado o ano, ele está com a quilometragem baixa, né? E, nesse momento, já chamo a atenção para que vocês visualizem o motor dele. Vejam só que motor maravilhoso, muito bem cuidado. E agora, eu gostaria que vocês olhassem o quê? O porta-malas, vejam só, é um porta-malas muito generoso. Dá para carregar muita coisa ali, não agir? É sim, é um carro espaçoso, um carro gostoso, um carro para a família curtir, passear, para trabalhar. É um carro muito bom. Legal. Inclusive, os pneus, deem só uma olhada, o pneu dele está ok, porque uma das características da KM Motors é que todos os automóveis aqui na loja, eles saem daqui com revisão, ok? Você ainda tem vários, quantos meses de garantia? São três meses de garantia, todos os veículos. E as diversas formas de negociação, você pode comprar à vista, né? Que seria o mais indicado, não é, Gê? Mas também pode financiar. Ah, pode fazer troca, financiamento, aceitamos cartas de crédito também. E outro detalhe, as pessoas podem procurar a loja e deixar os automóveis aqui consignados? Podem sim, quem tiver interesse em vender seu veículo, quiser estar deixando com a gente aqui na loja, é só vir até aqui tomar um cafezinho e a gente pega o seu carro sim, consignado. Isso mesmo, venha tomar um cafezinho aqui com a Gê, nesse momento vocês já estão visualizando imagens da loja, como vocês podem ver é uma loja muito ampla, espaçosa, estamos repletos de automóveis de várias marcas, valores, modelos diferenciados e cores também. E certamente você irá encontrar um automóvel aqui cuja parcela caiba no seu bolso, legal? E agora nesse momento vocês já estão visualizando imagens da equipe que compõe a KM Motors. Vejam vocês, esse daí é o Sávio, que faz parte aí da equipe. O Fulvio agora nesse momento com a esposa dele, com a Erika, juntamente com a Gislaine. É uma equipe completa, venha conhecer a loja e o pessoal pode fazer aqui um test drive em qualquer automóvel. Pode sim, só vir para cá, fazer um test drive, tomar um cafezinho e sair andando de carro novo. Legal, Gê, gostei das três opções que você apresentou para o pessoal essa semana. Com certeza, e pode aguardar que ainda vai ter melhores opções também, cada semana vai ser uma opção diferente. Maravilha, convidamos vocês a virem a KM Motors, que está situada em um endereço nobre na cidade de Franca, bem aqui na rotatória da Avenida Champanhar com a Avenida Esmoel Alonso. Na verdade, Franca inteira passa por essa rotatória, né, Gê? Passa sim, de todos os sentidos, não tem como não passar por aqui. Legal, semana que vem tem mais? Tem sim, com certeza. Legal, então até semana que vem e vocês continuam aí com o Shop Car. Legal, legal, legal.